É o que é do mistério do país Aí Jesus mandava dizer a ele assim Diga ao meu filho Que as nações esperam Este impacto também Aí Jesus dizia Diga pra ele que não é só no Brasil não O ano de 2023 pra você Vai ser um ano de você chorar Mas ouvia nas tuas mãos o passaporte Nas tuas caixas Como Jesus Jesus está dizendo que este ano vai te dar o passaporte Tem alguém que vai financiar tudo pra você Não se assuste quando alguém te procurar Jesus mandou eu te procurar Jesus mandou eu te procurar Sabe por que moço? Tem muita gente que faz a obra pastora pra se aparecer Pra se amostrar Pra ganhar seguidores Pra ganhar status Mas nada disso Comove a Deus Sabe o que chama a atenção de Deus? Um coração quebrantado e contrito O Senhor não despreza Um coração Quebrantado e contrito O Senhor não despreza Tu vai sair daqui hoje Tu não deu? Tu vai receber O passaporte Não vai parar Camantiorabacandaracia Ai eu sou o teu patrocinador Camantiorabacandaracia E eu derramo hoje E eu derramo hoje sobre ti Ai 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 uma passão dobrada do meu Camantiorabacandaracia Porque quando eu mandei Rodar sete gols São sete países Que irá pisar Que irá pisar Que irá pisar Sete Camantiorabacandaracia Argentina Itália A França A Bélgica Puxa a pão Ei Vou te tratar todinho Vou te limpar todinho Esquece o teu declamamento Jorabacandaracia Porque ainda este ano Vou te surpreender Te prepara Porque vai ter carro Novo Não é velho não É novo Mas como Papai vai te dar Porque teu coração Não está nas coisas da terra Mas está nas coisas do alto E diz o Senhor Prepara as malas O passaporte está chegando Camantiorabacandaracia E continua simples Eu quero água Porque eu vou fazer uma simbologia Que Jesus mandou A vigília hoje é diferente Cai Quem quiser Quer creia Esse aí O preço que eu pago E eu tenho que fazer O que papai e mãe Tem um mistério nessa água Na cabeça Livro de segunda reis O projeto foi Deus Que colocou no seu coração Aleluia Porque as vezes bate a dúvida Será que foi Deus? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ampliar? Será que eu vou levantar? O que eu vou levantar? Obrigado.